E aí meus amigos, continuando a nossa série aqui, analisando o gameplay das armas de Monster Hunter Wilds, hoje é dia do Fuzil Arco Leve, ou Light Ball Gun. Uma arma de médio alcance que dispara vários tipos de projéteis. Conta com grande mobilidade, se especializando em ataques rápidos e esquivas. Use a energia de disparo rápido para disparar várias vezes seguidas. A energia se regenera com o tempo e também quando você acerta disparos. Faça uso de diversos tipos de munição e seus defeitos. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um monstro. A primeira observação é o retorno da armadura de Gunner. Feminina no caso, com um aspecto bem cowboy. Ficou bem legal, né? Dá para ver vários detalhes aqui na parte das pernas, parte da cintura, os detalhes em couro, tanto da armadura quanto da arma. E depois a gente vê também uma parte da armadura masculina. No caso aqui, nesse momento da apresentação. Onde eles estão utilizando a armadura masculina que anteriormente era usada para Blade Master, né? Para armas corpo a corpo. Agora está sendo utilizado o design de Blade Master também para Gunner aqui no Monster Hunter Wilds. Temos dois tipos de Bull Gun, né? Fuzil Arcos aqui no Monster Hunter. A Heavy Bull Gun e a Light Bull Gun. Nós já analisamos a Heavy Bull Gun. É uma arma muito mais pesada. E a Light Bull Gun, pela sua natureza, é uma arma mais leve. Que te permite andar mais livremente, né? Você tem uma facilidade muito maior de se posicionar e de antecipar aí os movimentos do monstro. Então, está sempre numa posição de vantagem, digamos assim. Porém, o Pint de munição costuma ser menor, né? Você tem mais tiros. Você pode dar mais tiros antes de recarregar lá na Heavy Bull Gun. Mas isso tem um custo, que é o custo do peso. Tanto a Light Bull Gun, como a Heavy Bull Gun, podem trabalhar na curta, média e longa distância. Vai depender do tipo de munição que você está utilizando. Nesse primeiro trecho, ele apenas mostra que a arma pode atirar numa média ou curta distância. Esse aqui está bem perto do Bala Hara. Mostra um movimento que já existia no Monster Hunter World, que é esse passo lateral e depois esse deslizamento que ele faz. Vou mostrar para vocês aqui como era. Então, você está atirando, dá o passo lateral, reposiciona de um lado ou do outro. Aqui ele mostra uma novidade, vemos a interface da arma. Temos aqui três munições especiais, uma outra também separada, um símbolo infinito e uma barra amarela de energia. E aqui na descrição, vemos ele falando, use a energia de Rapid Fire para atirar de forma mais rápida, de forma sucessiva. Então, basicamente, vemos que tem essa barra aqui. Ela chegou ao seu limite, então ela está completamente preenchida. E aí ele alterna para um novo modo que não tinha. No momento que ele entra nesse modo de Rapid Fire especial e começa a atirar de forma sucessiva ali, gastando a energia amarela aqui na lateral, como vocês podem ver. Tá? Isso aqui parece ser a novidade aí em relação ao que temos da Heavy Bull Gun, né? Que é esse modo de Rapid Fire diferente aqui, usando a energia. Agora em câmera lenta, um momento que transforma a LBG nessa metralhadora e repara que ele começa a usar uns dashes, ó. Pra frente, pra direita, pra esquerda, pra trás, depois entra numa posição agachado também. Aqui a descrição muda, dizendo que a energia se regenera com o tempo e também quando você acerta tiros no seu alvo. Isso aqui é muito similar ao que a gente viu lá com a Heavy Bull Gun, né? Então, ele vai acertando os tiros e a barra vai recarregando ali na lateral. Então, aqui nós vemos ele acertando os tiros com Rapid Fire comum, né? Com uma munição que parece ser uma munição normal. Tá recarregando ali a barra de energia. E, em seguida, nós vemos que retornam as minas ali, que a gente tinha no Monster Hunter World, que você vai posicionando elas no chão, que é a munição especial da arma. Você atrai o monstro, o monstro pisa na mina, explode. Você vai usando isso de forma estratégica. Beleza? Nenhuma mudança nesse ponto aí, então. Próximo movimento, ele mostra o modo foco da arma. E aqui a gente tem também uma mudança, pois ele vai pegar as munições explosivas, né? Como aquela mina, por exemplo, que ele coloca no chão. Agora ele vai colocar uma munição explosiva e vai jogar ela diretamente no monstro, tá? Isso no modo foco, ó. Então, pegou, tá vendo? Encaixou na Light Bull Gun, mirou ali no ponto fraco e atirou a munição explosiva. Encosta, explode e o monstro sente, né? Vai tirar bastante dano. Aqui nós temos um movimento que parece ser um finalizador de montaria. Parece, inclusive, com aqueles movimentos que a gente usava com a prendedora lá no Monster Hunter World S-borne, quando você se prendia no monstro e começava a atirar e abria uma ferida e depois você caía, né? Então, ele atira, solta uma munição explosiva. Resta saber se isso aqui é um finalizador de montaria ou se, de alguma forma, a prendedora está voltando, né? Porque a gente vê várias armas com esses movimentos similares ao que rolava na prendedora, né? Então, atirou ali e soltou o explosivo. Outro detalhe desse movimento do modo foco é que o recuo é tão grande, ó. Quando você lança o explosivo, o caçador cai de costas e dá um salto para trás, tá vendo? Meio que reposiciona o caçador também, né? Não sei se vamos ter ali uma forma de reduzir esse recuo quando fizer a build, mas dá para ver que o recuo é bem forte. No início do vídeo, nós vimos aquele movimento que é um passo lateral e depois com o deslizamento. E agora tem um movimento também com um salto atirando, ó. O Hunter até cai de costas e faz um rolamento. E ele finaliza o vídeo com o Hunter ali numa posição agachada abaixo do bala rara, atirando nesse modo que parece ser o novo Rapid Fire, né? Em formato ali de metralhadora. No geral, a Light Bowl Gun tá bem similar à do Monster Hunter World e Ciborne. Vejo bastante melhorias na fluidez da gameplay em geral. A forma como a caçadora manipula a arma, né? A forma como ela faz os dashes, as movimentações laterais, aqueles saltos, os saltos acrobáticos caindo de costas no chão. Tá tudo muito bonito de se ver, tá pessoal? Gostei muito mesmo. As diferenças das armas só vão ficar mais claras quando a gente jogar a versão final do jogo. As diferenças entre a Heavy e a Light Bowl Gun. Diz aí nos comentários o que você achou da arma. Não deixe de conferir as outras análises de gameplay. Eu vou deixar aqui na lateral pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E o Hype aí também, que ajuda o nosso vídeo a trafegar mais pelo YouTube, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.